1, 2, 3 Não é nossa culpa Nascemos já com uma benção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a escola? Que nós damos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você? Com tanta riqueza por aí E onde é que está? E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? A plebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus A divisão do mundo quem fez foi os homens Posso? Posso vigiar teu carro Te pedir trocados Engraja teus sapatos Posso? Posso vigiar teu carro Te pedir trocados? Te pedir trocados Engraja teus sapatos Zé? Não é nossa culpa Nascemos já com uma tensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até quando esperar? A plebe ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? A plebe ajoelhar Esperando a ajuda do Divino Deus